Oi pessoal, estou aqui com mais de canal e hoje o pessoal está aqui no Adote Me e eu vou gravar aqui um vídeo pro pessoal abrindo 5 ovos quebrados e como vocês já devem saber, né temos aqui a versão 2.0 dos pets do Adote Me, dos ovos normais aqui também a Pets Update, que é a atualização dos pets que eu já tenho todos, ou quase todos, né faltam só dois, mas eu devo ter em algum lugar e aqui nós tivemos a Basic Egg Update que é a atualização dos pets basicamente 2.0 que eu já tenho aqui só dois por enquanto e tem vários aqui pra eu conseguir que é nesses ovos quebrados que eu vou tentar conseguir pelo menos 5 deles é, são 5 ovos, 5 pets dá pra conseguir no total, né mas é que não venha tudo isso então, bora lá abrir os 5 ovos bom galera, a primeira missão aqui chega em lugar já que é a peça da pizza e bora lá, vai o que vai ser, pessoal como vocês podem ver aqui, eu deixei aqui eu tô mostrando só o meu primeiro ovo, né mas todos eu deixei pelo menos faltando uma missão pra poder completar, pra ser mais rapidinho também e aqui, pessoal, temos a pizzaria eu vou pegar até aqui umas pizzas e eu não posso e tem alguns ovos que eu acho que pediu a missão de comer e de água também mas isso aí é assunto pra um próximo ovo, né vou aqui pegar meu ovinho que já já vai chocar em 3 2 1 e uma formiga, se não me engano ela é comum, né já estamos aqui no segundo ovo, pessoal e chegou aqui a missão de acampamento e água eu vou usar acampamento porque é a que mais dá bugs é a que mais dá dinheiro então bora lá pro acampamento e esperar vou vir cumprir a missão dele então bora lá em 5 4 3 2 1 e chocou? e é um? um passarinho raro gente para a sacralopsita uma fofinha demais nossa, muito bonitinho o passarinho eu pensei que ele era ultra raro nossa, eu pensei que era mais difícil de conseguir eu consegui, ae bora lá pro próximo ovo agora eu cheguei aqui na nursery vou fazer aqui a missão de dormir com o meu pet ovo ovo quebrado e bora lá ver o que que vai ser sorte, sorte, sorte e e é uma formiga de novo um dia eu vou fazer neon chegou aqui a missão de comer eu vou fazer aqui ovo aqui no meio do caminho mesmo vou dar aqui um sanduíche essa aqui vai ser ligeirinha vai ser rapidinha então bora lá ver quem vai ser e sorte, sorte, sorte sorte legendário, legendário please e um camelo comum agora cheguei aqui na escola pra fazer a missão de escola não tem muito o que falar dessa missão estamos aqui no nosso último ovo e tomara que venha uma coisa boa que eu só por enquanto veio três não o camelo era em comum sério também eram dois comuns um em comum e um raro mas tomara que venha aqui esse um legendário pra compensar né vem sorte o último ovo, gente o último ovo do dia tem que vir sorte ou será que é o lugar mais sortudo da escola, hein será que é aqui não aqui não parece que deu muita sorte não aqui perto da sua coelhinha talvez bora lá choquei seu em três dois um e e é um é um um poodle é um poodle que é incomum aí sim bonitinho então eu estou achando seu like nikini beijos e até o próximo vídeo